Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais no seu rosto Que sempre vou lembrar Me diz sinceramente Por que deixou de me amar, me amar? Desculpe, até compreendo Só não sei perdoar Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Perdoa, bebê Perdoa Se eu for sincero No meu jeito de agir Talvez Eu não encontre Um jeito de impedir Quem dera Que um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Acabou, acabou, viu? Vida, minha vida Recaminhou Eu sempre pedirei Adeus por ti Por esse coração Eu amei tanto Eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Vida, minha vida É o caminho É o caminho É Eu sempre pedirei Adeus por você Por esse coração Eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Antes de ir embora Eu amei tanto 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 Obrigado.